Todas as chaves, mano. Como é que não funcionou? Roda do poço. Caralho, eu vou poder abrir todos os poços agora. Mano, eu vi aquela vez, os heitores de chave não funcionou. O trator parece a mulher do Alazouca, toma no cão muito ruim, parece Simone Furacão. A feliz dia das mães pra sua mãe que vai ver você morrendo pelas minhas mãos. Só fala merda.